No tag de volta galera, vídeo relâmpago hoje, esse aqui vai ser bem rápido, sem edição nem nada, é só pra avisar vocês que saiu agora lá pela Rádio Guaíba, informação do Rafael Pfeiffer que Rodrigo Caetano disse não para o Grêmio, isso mesmo, Rodrigo Caetano esteve reunido com a direção do Atlético Mineiro durante a tarde de hoje e ouviu que ele é o executivo do clube para 2023. Dessa maneira o Grêmio terá que partir para um plano B em busca do executivo de futebol. Já teve um não do CEO do Palmeiras, agora o Grêmio vai ter que ir atrás de um outro CEO e agora o diretor executivo não será também o Rodrigo Caetano e o Grêmio terá que partir para uma outra tentativa. Essa é a informação, o Rodrigo Caetano não será o diretor executivo do Grêmio, vamos aguardar e esperar que a gestão do Guerra consiga trazer tanto um CEO como um diretor executivo o quanto antes, porque o Grêmio precisa ter esses nomes aí para formar essa gestão, né? Porque, cara, começar uma gestão já sem profissionais é um pouco não só decepcionante, mas também apavorante. A gente fica com medo do que pode acontecer no decorrer da gestão, mas vamos confiar, o Guerra é um bom nome, ele tem bons contatos, vamos esperar aí que durante essa semana ele consiga trazer um bom nome aí para nós, tricolores ficarmos tranquilos e esperar aí que esses dois jogadores Cristaldo e Carbagio sejam os primeiros acertos do tricolor. Tamo junto? Valeu, gurizada! Deixa aquele like, te inscreve no canal. Valeu, fui!